Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O que é que me vestir? Com certo de mim eu vou dizer você que é Quando tem nome, vem prazer em mim É que tudo morre, eu vou te entregar É que tudo morre, eu vou te entregar Eu vou te dar um trecho, pode me dar um trecho É que tudo morre, eu vou te entregar 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 A CIDADE NO BRASIL